Meu coração se enganou Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir meu peito se ela não voltar Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir meu peito se ela não voltar Paixão é chuva de vento que vem depressa e vai embora Mas essa mudou em mim, chove e cansa toda hora Só paixão dessa não sei, não tem homem que não chore Mata um luto e um triste de zanfona e viola Vem nessa mulher comigo, não tem nada que consola Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir meu peito se ela não voltar Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir meu peito se ela não voltar Coração vai explodir meu peito se ela não voltar Coração vai explodir meu peito se ela não voltar